Bom, pessoal, a gente já está aqui com o professor Elias e a professora Lívia para a gente falar de engenharia mecatrônica. Vamos lá, então, galera. Vamos falar já? Vamos começar esse papo? Então, engenharia mecatrônica, eu estava ansiosa por esse dia, confesso para vocês, por quê? Eu, euzinha, sou técnica em mecatrônica, então, eu gosto um pouco desse tema, eu gosto um pouco dessa engenharia, confesso para vocês. Eu me formei em técnica em mecatrônica lá em 2012, faz um tempinho já, eu acho que alguma coisa já mudou. Os meus irmãos também se formaram nesse técnico, inclusive um dos meus irmãos é aluno aqui do professor Elias, e eu estava ansiosa para falar sobre esse tema. Então, eu queria agradecer, Elias, obrigada por estar aqui, viu? Vamos falar, então, um pouco sobre essa engenharia. O que é a engenharia mecatrônica? Quando a gente lê assim de cara, a gente acha que já é mecânica elétrica, eletrônica. É isso mesmo? É o óbvio? Bom, Elias, primeiramente, boa tarde. Professora Lídia, boa tarde. Os que estão nos acompanhando na live. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É uma surpresa descobrir que você é formada também nessa área. Está convidada para fazer o bacharelado para a gente, então. Mas a mecatrônica, ela também, às vezes, em algumas faculdades, ela é conhecida como engenharia de controle e automação. É um nome também conhecido em outras instituições de ensino superior. Existe um senso comum que diz que a mecatrônica é a junção da mecânica, da elétrica e da computação. Na verdade, eu gosto de pensar que a mecatrônica e a mecatrônica da facência, ela faz uso dos conhecimentos da elétrica, da mecânica e da computação, mas com aplicações específicas em determinadas áreas. E as áreas onde a gente faz essa aplicação, então, por exemplo, está muito ligado na área de automação de processos, na área de robótica, na área de robótica móvel, sendo que a área de robótica móvel e a área de veículos autônomos. Sendo que essas duas últimas áreas, a de robótica móvel, a gente nem precisa fazer, ter uma bola de cristal, que esse é o futuro. Robótica móvel é o que vai despontar, ainda mais justamente por que eu não preciso de uma bola de cristal, porque a pandemia está, evidenciou isso, evitar essa coisa do contato, e a robótica móvel vai estar aí para isso. E a outra coisa que vai despontar também são os veículos autônomos. Muito obrigado, robótica móvel, tá? E também, daqui a pouco, nós vamos pedir um Uber e vai chegar um carro sem ninguém dentro. Muito legal. É como se fosse aqueles carros do Google que a gente vê por aí passando para fazer a cobertura GPS, mapeação e tal. É muito doido isso, né? Quando eu comecei o curso, eu achava que incrível, né? E depois, quando eu fui aprendendo mais sobre, falei, caraca, é assim que faz isso? É assim que faz acontecer? Então, quando você vê como faz aquilo acontecer, eu acho que também é muito revelador, né? A hora que a gente consegue ter essa noção. E aí, eu queria já agradecer a professora por estar aqui com a gente, e queria que ela contasse um pouquinho para nós o que o aluno vai aprender quando ele entra para a engenharia mecatrônica. Eu lembro bem que eu aprendi noções de... Era um curso técnico, mas eu tive noções de eletrônica, tive noções também de um pouco de mecânica, de robôs. O que mais que eu aprendi? Pneumática, hidráulica. O aluno aqui dentro, né, numa graduação de engenharia mecatrônica na FACENS, ele passa por isso também? Passa por mais coisas? Como que é? Exatamente, ele passa por isso, por essa experiência que você teve. Bom, primeiro, desculpa, né? Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E, realmente, passa pelo que você passou e um pouco mais para justificar o curso de graduação, né? Então, como o professor Elias falou, né? Tem uma boa base de engenharia elétrica, de engenharia mecânica, de engenharia de computação, para você ter bagagem suficiente para as aplicações dentro do contexto de automação, o muito uso de controle. Então, talvez seja essa um plus ao que você aprendeu, porque aí, para a área de controle, a gente precisa de uma base sólida de engenharia, por isso que a engenharia mecatrônica tem a base forte em cálculo, em física, é necessário para que você tenha condições de compreender o resto, de ir além e de, efetivamente, projetar sistemas, construir processos automatizados, né? Automatizar processos, trabalhar com sistemas embarcados e, efetivamente, aplicar a inteligência artificial, seja na robótica móvel, colaborativa, né? Que também está sendo cada vez mais aplicada. E é isso aí, muita base da ciência, né? Da matemática, da física, mas também muita eletrônica, muita programação, para a gente realmente entender e desmistificar os sistemas automáticos e inteligentes. Porque parece coisa de ficção científica, mas quando a gente se aproxima, a gente vê que é real, que existe uma metodologia, que existe um passo a passo para o aluno ir galgando degraus e, importante, a cada degrau, ele pode aplicar o que vai conhecendo, que é uma das grandes características da Facens, né? A característica mão na massa, né? Conseguir experienciar. Exato. Você falou uma coisa muito interessante, que é a parte da ficção científica. A gente já até abordou esse tema lá no nosso portal de conteúdo, da Facens, o nosso blog, sobre isso. Quando a gente fala em, por exemplo, automação ou engenharia mecatrônica, a gente pensa logo já nos robôs, é direto, imediato, que a gente faça essa associação. Mas inteligência artificial não necessariamente tem a ver só com isso também, não é mesmo? É uma das partes, eu entendo. Vocês podem me corrigir se eu estiver errada. É uma das partes, mas vai muito mais além, né? Com certeza. Porque a inteligência artificial, ela não vai estar presente só, por exemplo, num robô que está transitando por um hospital e dando algum auxílio, ou então numa loja interagindo com os clientes. A inteligência artificial já está nas nossas vidas quando a gente vê, por exemplo, as predições que o Google faz para a gente, os sistemas inteligentes que nos acompanham, a Siri, a Alexa, enfim. Isso já está presente. Tudo isso é inteligência artificial. Então, é um campo, claro, que não é só da alçada da engenharia mecatrônica, mas aquele aluno que tem interesse por isso pode fazer a engenharia mecatrônica para entrar e efetivamente trabalhar nesse campo. Muito massa. E aí a gente já vai partir para a parte de projetos do curso, né? O aluno que entra para a engenharia mecatrônica. O que ele consegue participar? O que de mão na massa ele consegue fazer aqui dentro? Professor Elias. Elis, essa característica do aluno da mecatrônica, por passear em diversas áreas, esse caráter multidisciplinar, permite que o aluno esteja envolvido em diversos núcleos que a gente tem aqui na Facente. Ele pode estar atuando desde junto com os alunos da agronômica, trabalhando em projetos, por exemplo, de robô agricultor. Ele pode estar trabalhando mesmo dentro do núcleo de robótica que a gente tem aqui. E aí, dentro das competições de robôs, ele pode estar participando, pelo seu conhecimento, a sua base sólida em física nos projetos de foguetes. pode estar trabalhando devido à base forte em programação, nas competições de programação. Então, a gente também percebe que muitos cursos, eles, mesmo quando nós temos competições, alunos de outros cursos gostam de ter os alunos da mecatrônica junto, justamente por esse caráter multidisciplinar que ele tem. E aí, essa transversalidade consegue fazer ele atuar em diversos segmentos. Legal. E pelo que vocês estão me contando, e por eu ter já também uma experiência um pouquinho aí com esse tema, a mecatrônica também é muito prática, né? Muito, muito prática mesmo. E aí, nesse período que a gente está em casa, os alunos da Facenze receberam alguns kits que eles podem praticar a prática lá dentro de casa mesmo. Eu queria que o Elias também comentasse um pouco para a gente o que foram esses kits, como é que a gente conseguiu, a Facenze conseguiu aproximar do aluno, né, o hands-on mesmo com esse ensino em casa. Como é que foi isso? Ah, é muito curioso, Elis, e não foi coincidência. Hoje eu passei lá no... Não foi por causa da live que eu trouxe, não, o nosso kitzinho. Mas o que é ele... Legal! Esse semestre nós estamos tendo a disciplina de robótica móvel, e para os alunos poderem praticar a disciplina de robótica móvel em casa, então, nós elaboramos, confeccionamos esse kit robótico, então, ele possui um sensor ultrassônico, por exemplo, ele é controlado por um Arduino, ele possui um sensor, um giroscópio também. Um diferencial que a gente teve, que foi muito legal, que, por exemplo, esse kit foi entregue para os alunos sem nenhum custo. Os alunos receberam esse kit sem nenhum custo. E também, para evitar custo do aluno, por exemplo, esse kit, se você for comprar, geralmente, quando você compra esse kit, ele vai vir... Você vai ter que colocar uma pilha. Até para o aluno não ter o custo da pilha, nós temos um centro de pesquisa, um núcleo de pesquisa na Faciência, que trabalha com baterias. E aí, esse núcleo, gentilmente, nos cedeu baterias de celular, e um dos nossos pesquisadores fez a eletrônica, justamente para o aluno poder carregar. Então, o aluno vai poder treinar, e nem o custo de comprar a pilha ele vai ter. Então, esse kit aqui, ele foi entregue também com toda a segurança, seguindo os protocolos, no esquema de drive-thru, justamente para reforçar esse nosso DNA da Faciência de hands-on, de mão na massa. Gente, muito legal. O dia que eu vi ele pronto, o kit montado, e ele funcionando ali, e a gente tem um vídeo também depois mostrando, eu achei sensacional. Sensacional, porque você fala, como é que o aluno vai aprender? Ele está dentro de casa? Como é que ele vai colocar a mão na massa? Ele não pode perder esse tempo de mão na massa. E aí, a gente já tem perguntas, temos perguntas já aqui sobre engenharia mecatrônica. E aí, ela está aqui. Eu queria que a professora passasse por ela para a gente. Depois, se o Elias quiser complementar, pode complementar à vontade. Vamos lá. A engenharia mecatrônica tem sua principal aplicação na indústria? Olha, a gente considera um engenheiro mecatrônico, um engenheiro multidisciplinar, no sentido de conversar com diversas áreas. Mas eu poderia dizer que a automação de processos, numa indústria, então você tem uma indústria onde é tudo manual, tipo o filme lá do Charlie Chaplin, né? Você quer que as coisas... E isso, não. E ler, né? E todas as coisas que vêm com... Exato, clássico. Eu acho que não tem uma pessoa que não tenha assistido esse clássico do Charlie Chaplin. Exatamente. Aí, pensa nesse filme clássico e veja se isso hoje é aceitável, né? No nosso dia a dia. Não faz sentido colocar ser humano para fazer um serviço que pode ser... Um serviço robótico, né? Como a gente diz, um serviço repetitivo que pode ser feito por uma máquina. Vamos deixar, então, o ser humano com o trabalho de ser humano, né? De pensar, de planejar, de projetar. A parte de todos os problemas sociais que a gente tem que precisam ser resolvidos, que são outro assunto, vamos pensar num trabalho ideal. Então, transforma esse cenário do filme em um cenário em que os processos caminham sozinhos por processos automatizados, a supervisão pode ser feita por visão computacional. Só que, quando a gente pensa, assim, na automação de processos, parece uma coisa muito... Ah, muito isolada, né? Poxa, o engenheiro mecatrônico faz isso? Não só... Então, estou falando de automação de processos, mas você faz exemplo, assim, de pessoas que eu conheço, tá? Que estudaram comigo, eu estou há pouco tempo na Facens, não sou daqui, desfrocada. Mas, por exemplo, eu sou engenheira de controle automação. Então, eu conheço pessoas que, com a engenharia mecatrônica, estão trabalhando, por exemplo, inclusive fora do país, com sistemas embarcados, um projeto de sistemas embarcados. Eu tenho conhecido que está, inclusive, na... E ele trabalha, acho que é na Airbus, ele mexe com controladores de voo, simulador de controlador de voo. E, assim, ele aplica muito modelagem e controle, que é uma disciplina que, às vezes, os alunos vêm e falam assim, hum, acho que não serve para nada. Mas serve, e abriu portas para esse aluno. Então, citando aí dois exemplos que são diferentes de simplesmente ver um processo automatizado na indústria, né? São campos diferentes e que podem ser explorados. E, claro, eu também conheço pessoas que estão, por exemplo, na Siemens, na ABB, fazendo projetos de automação, cuidando de plantas. Plantas de automação. O coordenador Elias falou, deu um exemplo para a gente, né? Da parte de que o engenheiro mecatrônico pode trabalhar, talvez, com um engenheiro agrônomo. E acho que isso faz muito sentido, né? De ter essa automação no campo, por exemplo. Então, não só na indústria, né? Mas ele também pode, talvez, atuar lá no campo para somar aí para o pessoal de agronômica. E aí eu queria só lançar uma polêmica aqui, aproveitar que a professora citou, mas a gente lê em muitos lugares em que a galera conspirando de que os robôs ou a automação tira o trabalho das pessoas. Mas, na verdade, não é bem esse o caminho, né? Vocês podem falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Posso começar? Pode, bando a bala. Eu já usei isso, inclusive, como reflexão, tá? Em aulas, assim, que é um pouco de parte filosófica, né? E aí, o que eu trago como reflexão para os alunos, que é uma reflexão que eu fiz ao longo do tempo, é o seguinte, a robótica vem para fazer com que o ser humano possa fazer trabalho de ser humano, e não trabalho de máquina, né? Então, qual é o problema disso? Esse é o ideal, esse é o mundo filosófico. Obviamente, a gente tem muito problema social. Então, você não consegue pegar aquela pessoa que estava trabalhando naquele processo repetitivo e colocar ela para operar um sistema automatizado, para fazer uma programação. Então, a gente precisa resolver esse problema social dando capacitação, né? Então, por exemplo, a Facens tem o LIS, né? Laboratório de Inovação Social. E, assim, é a contribuição da Facens para a comunidade. Então, de um lado, ela faz robótica. Do outro lado, ela dá esse suporte social. Então, a gente tem que... A gente, como engenheiro, acho que todo mundo, todos os estudantes, inclusive já ingressando na faculdade, eles deveriam pensar, ok, eu estou tomando o emprego de alguém fazendo robótica. Como é que eu posso compensar isso produzindo alguma coisa social e, principalmente, a educação para abrir vaga para essas pessoas que saíram desses outros empregos, né? Desses empregos mais manuais. É um processo lento, né? Então, a reflexão é válida. Essa pergunta de tirar o emprego é válida, mas não é dizer que a mecatrônica não vai evoluir por causa disso. Não, vamos melhorar o outro lado, vamos melhorar o lado social para que todo mundo tenha condições de programar um sistema, de trabalhar com os processos automatizados. Capacitação é a resposta. Exato. Máquinas, então, não substituem pessoas. Certo, Elias? Criatividade, né? É uma questão que é colocada, né? Se realmente as máquinas vão substituir o trabalho do homem e fazer reduzir o emprego, né? Eu discordo, gosto da visão da professora Lívia de que realmente deixa aquilo que nós somos bons, né? Para a gente, para as pessoas. E aquele trabalho repetitivo, que é insalubre, né? Que realmente não pode causar um acidente para o ser humano, deixa isso para a máquina. E a gente tem que considerar também que essa automação, essa introdução da robótica no nosso dia a dia, nós vamos estimular um mercado de engenheiros para poder desenvolver isso. Então, é um trabalho que agrega muito mais valor, não só ao país, né? Mas à pessoa também. Então, a gente vai precisar dessa mão de obra qualificada que tem um valor agregado muito maior. E isso é fundamental para o desenvolvimento do país. Com certeza. Eu concordo com vocês também. Eu sempre ouvi isso lá no técnico. Ó, vocês estão aprendendo aqui para melhorar um processo, né? Para contribuir. Vamos pensar junto. Porque a parte que vai ficar muito exaustiva, esse carinha aqui que você está controlando, esse sistema aqui que a gente está pensando junto, eles que vão fazer. Nós vamos ficar com essa parte aqui para sempre melhorar e sempre evoluir. Eu ouvi bastante isso. E aí, pessoal? Hoje nós estamos, assim, super ponduais mesmo. E eu já estou indo, assim, para a nossa pergunta de ouro, que eu costumo chamar. E eu vou primeiro com o Elias. Elias, por que a Facens, ela é a melhor escolha para quem quer fazer engenharia mecatrônica? Olha, eu vou falar que eu mesmo vim para... Eu sou formado em engenharia eletricista por formação, mas a paixão pela mecatrônica me fez cursar uma segunda faculdade e cursar... No caso, eu cursei engenharia de controle de automação, né? Que é um outro nome conhecido para engenharia mecatrônica. E também, então, essa paixão pelo curso e a paixão pela instituição também. Então, eu sou de Campinas e essa paixão pela Facens... Não gosto do termo paixão, mas o amor... Porque a paixão é algo que não é muito pensado, né? O amor não. O amor já é algo mais consolidado, né? Então, que a Facens tem, pelos seus alunos, o cuidado pelo estudo do projeto pedagógico, de ter uma equipe capacitada de professores olhando com cuidado com cada matéria que o aluno vai estudar, da gente contar com professores que misturam a experiência na indústria com professores na experiência acadêmica. Os nossos núcleos de estudos, onde o aluno, ele pode se reinventar procurando outras atividades, tá? Mas também sempre contando com o suporte dos professores. Aqui dentro, a gente deixa o aluno... O aluno está seguro em errar e ele vai ter o suporte da instituição, dos professores e da coordenação. Muito massa, gente. Professora, para você agora, pergunta de ouro. Por que a Facens é a melhor escolha para quem está ali no terceiro ano do ensino médio, escolhendo uma carreira a vésperas, assim, de época de vestibular? Por que a Facens é a melhor escolha? Olha, como eu falei, não sou de Sorocaba, né? Logo que eu mudei para cá, eu me inscrevi para poder trabalhar aqui e a primeira vez que eu vim do campus presencialmente, eu já tinha me encantado, na verdade, pelo site, né? E aí a gente pensa assim, será que é propaganda? Será que é porque o pessoal conseguiu fazer um vídeo bonitinho? Quando eu vim aqui, eu vi a engenharia acontecendo, eu vi o pessoal respirando engenharia, então eu acho que por isso, porque você vai efetivamente já se sentir no mercado de trabalho, porque eu tenho diversos alunos que já participam dos núcleos de pesquisa e estão participando de competição e estão também já fazendo estágio, porque a absorção de mercado, né? Da Facens é uma coisa muito interessante, o fato da Facens fazer questão de manter uma relação estreita com empresas, isso já te coloca com... na porta da sua vivência profissional, inclusive se você optar pela área acadêmica, tá? Não é só para quem quer trabalhar em indústria. Então, eu acho que é por isso, por você já se sentir engenheiro mesmo sem o diploma, sentir o ambiente de engenharia, onde a engenharia acontece. É, exatamente isso. Isso aqui acontece real, oficial, é bonito sim, do jeito que vocês estão vendo no site. E a professora mostrou, comprovou isso para a gente, por A mais D. Gente, muito obrigada pela conversa, estava assim, bem ansiosa mesmo para ter esse papo hoje, pelo carinho que eu também tenho, né, por esse universo. Eu fiz o curso, não querendo muito fazer, passei por uma experiência, assim, que me transformou e hoje eu vim parar, né, numa faculdade de engenharia, fui para a área de comunicação, mas estou aqui para falar de engenharia, para contar do universo da engenharia para outras pessoas. Então, assim, tudo é válido, né? Tudo que a gente faz é válido. Obrigada, viu? Professora, tem algum canal, algum e-mail, contato que você possa deixar para quem quiser tirar mais dúvidas com você? Sim, livia.gregorinha.fr e estou mandando aqui no chat também. Legal, manda aqui para a gente e o pessoal coloca lá no chat do YouTube. Professor Elias, muito obrigada, viu? Tem algum contato aí que o pessoal possa também conversar com você? Ó, nome de japonês é sempre um pouco complicado, né? Então, eu já escrevi o meu aqui, dá para ver? Dá sim, dá super. Então, vou deixar aqui para quem quiser anotar elias.quinto arroba.facens.br Legal, dá um print aí na tela, pessoal, anota aí rapidinho, depois assiste de novo a live, pega o endereço do professor que está tudo certo. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo. Então, boa noite para vocês, já é seis e pouquinho, eu sei que o pessoal segue para a aula agora, terceiro turno, acho, boa aula para vocês, um bom terceiro turno. E aí, para quem ainda está com a gente no YouTube, lembrando que o vestibular está aí, dia 8 de novembro, acontece o vestibular, você pode conquistar bolsas de até 100%, e também bolsas internacionais, que é uma mega oportunidade. Então, você pode fazer esse vestibular online, e também na modalidade presencial, você escolhe ali a hora que estiver fazendo a sua inscrição, e quem está acompanhando a gente aqui, tem o cupom de desconto, para não pagar a taxinha de inscrição. Então, olha aí no chat do YouTube, pega o cupom e já corre lá. Outro lembrete também, é que na quarta-feira que vem, tem um super evento da Facens, evento online, tudo online agora, pessoal, é o Facens Experience, que começa a partir das nove da manhã, e vocês vão ter um dia recheado só de experiências da Facens. Várias arenas, vários bate-papos, super mão na massa para vocês aí também, conseguir já experimentar um pouquinho do que é esse universo Facens, certo? Amanhã a gente está de volta, último dia de Live Up, a semana de lives da Facens, a gente vai falar sobre engenharia da computação, e os recursos tecnológicos, e também jogos digitais. Vai ter papo, hein? Vai ter papo para a gente conversar. Então, fiquem ligados aí no YouTube, redes sociais da Facens, muito obrigada por todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, mandou perguntas, tchau para vocês. Tchau. Tchau, obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.